Mais uma vez aqui no município de Alcauã, aqui ao meu lado está o prefeito constitucional Molão, como é mais conhecido e chamado carasamento. Molão foi reeleito para continuar conduzindo os destinos do município de Alcauã. Molão, você, graças a Deus e a vontade soberana da população de Alcauã, foi reeleito por mais um mandato. É que se inicia agora no próximo dia 1º de janeiro de 2017. Como você renova a sua disposição aqui através do portal imprensa para proporcionar o progresso do município e o bem-estar social dessa população maravilhosa? É o seguinte, a gente sabendo que a dificuldade é grande, mas a gente tem que ter a cabeça erguida sabendo que foi eleito pela confiança do povo. Então, é muito difícil, nós sabemos que 2017 vai ser mais ruim que 2016 de recurso, mas em nenhum momento ele pode abaixar a cabeça e pode não dizer que não, que tem que resolver, tem que partir para cima dos problemas, porque tem que agradecer a confiança que o povo tem. Muito bem, Molão, é verdade. E agora nós sabemos que os municípios pequenos portos, que é o caso de Alcauã, precisam de parceria com o governo federal, com o governo estadual. Então, ao governador, Elton Guilherme, que pedido você renova agora aqui através do portal imprensa para que o governador destine mais benefícios, mais ações aqui para Alcauã? É, no momento até que eu estou achando que o governador já estou até conseguindo. Sei que não consegue mais, porque do jeito que eu estou passando por um momento difícil, ele também está passando, o governo federal está passando, afeta a gente de conseguir mais. Mas, ao mesmo tempo, a gente já fica em um município porque o comentário é ruim, e não só para mim, é para o governo do estado, o governo federal é igual. Mas, não posso perder a fé, é de conseguir mais alguma coisa. Consegui agora, mesmo com o governo do estado, através do deputado Jorginho Neto, para conseguir a emenda, não nação da entrada da cidade, conseguir a água, para mim, coloquei uma água nas 40 casas que foram construídas aqui, onde tem colégio, creche, e tem uma ambulância para receber, e consegui pelo governador também, o deputado Jorginho Neto e o governador Antônio Neto. Tem calçamento também, em previsão de ser liberado, e quero ver se consigo mais. Sei que não é bom, nem para mim, nem para ele, mas quero conseguir mais. Quanto mais benefício, melhor, né, Molão? Melhor. Molão, você lembrou aí, com muita propriedade, sobre a água. O que a atual administração vem fazendo? O que o governo aqui vem fazendo, você vem fazendo, junto com sua equipe, para minimizar o sofrimento da água, quais são as ações emergenciais que estão sendo tomadas para a distribuição de água aqui no município? A questão, a situação, sobre a cidade, nós temos água vindo de Paulistana. Agora, eu tive há poucos momentos conversando com o delegado do Exército, e reclamando a questão que nós temos há quatro anos em que o Exército foi feito no GPS, uma região só de colocar água. Nós temos 12 carros-pipa, a operação carros-pipa do Exército, mas uma coisa que não está valendo a pena, porque a metade do município, com 12 carros-pipa, não está botando água na metade do município. Todo mês, colocamos uma região só e fica as outras regiões sem água. Eu estava conversando nesse instante e falei para ele que foi a coisa mais difícil que eu já achei na vida, foi de resolver as coisas com o Exército. Porque tudo que é difícil no município de Acamã, eu consigo, porque eu não consegui. Através do deputado Júlio César, o deputado Federal, o deputado muito atuando, muito desingulado, e até isso, eu pelejei com mais ele, nós conseguimos. Porque 12 carros-pipa, não abaixaram nem a metade do município. Hoje, eu estou tendo aqui 5 carros-pipa do Estado, que é a Defesa Civil, onde nós estamos fazendo um tapete na mais da metade do município, com esses 5 carros-pipa. Onde tem 12 exércitos que não abaixam o município, nem a metade. E hoje, com 5 da Defesa Civil, nós estamos fazendo um parcer. Mas, até que hoje já começou umas pancadinhas de chuva, e quem resolve a situação é Deus. Exatamente. Carro-pipa é só um tapete. Esperamos aí a decisão dos céus para que traga mais chuva, né, Molão? Molão, com relação à Câmara, como é que você espera o relacionamento com a Câmara na próxima gestão? No dia 1º de janeiro de 2017 também serão tomando posse novos vereadores, né? Então, como é que você espera o relacionamento Prefeitura e Câmara? Nós estamos em aguda, a Câmara, que já estamos tudo certo, a Câmara do nosso lado, sem problema. Eu espero que vai dar certo, porque já trabalhei 4 anos com a Câmara toda, espero mais dar certo, que todo mundo consegue trabalhar comigo. Sem secretário, sem vereador, nenhum tem problema comigo. Eu sou uma pessoa aberta para resolver com qualquer um. Certo. Todos juntos por Acauã, né, Molão? Todos juntos por Acauã. Sua mensagem, Prefeito, ao povo de Acauã, esse povo maravilhoso, essa população guerreira, gloriosa e hospitaleira aqui do município de Acauã, para um futuro melhor, um futuro mais promissor. Lembrando o Natal e o Ano Novo aí que se aproximam. Só tenho que desejar um Férias Natal para todos e um Próspero Ano para todos e pedir a Deus que a gente consiga cada vez mais melhorar o município de Acauã. Tchau. Tchau.